Música É um prazer estar novamente em Santos, já havia realizado alguns trabalhos em empresas aqui e tendo a oportunidade de estar aqui na OAB, onde hoje nós vamos falar sobre liderança no mundo jurídico. Trazendo conceitos, técnicas da liderança que nós levamos para o Brasil afora, para este cenário, para os advogados que têm que liderar não somente a sua carreira, mas as pessoas, a sua equipe, os seus clientes. Então vamos trazer conceitos de coaching, de PNL, de psicologia positiva, para potencializar a tua comunicação, a tua relação com o mundo à sua volta. Na prática, o advogado vai conseguir ter um pouco mais de controle de si mesmo, porque a base da nossa palestra, da teoria que nós trazemos, é com autoconhecimento. Quem eu sou? Porque quanto mais você se conhece, mais controle você tem de si, mais fácil vai ser para liderar. E assim o advogado vai poder levar os conceitos, as técnicas que nós vamos trazer durante essas uma hora e meia, duas horas de palestra, para o seu mundo lá fora, tanto no aspecto pessoal como profissional, tanto para a sua carreira, como auxiliar melhor os seus clientes e sua equipe. Então eu gostaria de agradecer a Vit Domini pelo convite, pela parceria, a OAB por abrir as portas para que a gente possa conversar com este público, um público que muitas vezes investe em conhecimento voltado para a área jurídica. E agora vai ter um momento, vai ter um período para investir em conhecimento para si mesmo, para o seu lado comportamental. Então eu agradeço a OAB, a Vit Domini e a todos os advogados aqui presentes nessa noite. OAB, a Vit Domini e a todos os advogados aqui presentes nessa noite.